É a... Cante, eu sei o porquê nós temos a... Toca, e que luz ajuda contra o mundo Morrindo diante dele no nosso lado Queremos o seu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em mãos de paz Com o irmão de Deus eu me indivíduo amor Só tu és o meu meu céu Sobre todas as velas que disser Cante, eu sei o porquê nós temos a vitória Cante, eu sei o porquê nós temos a vitória Cante, eu sei o porquê Cante, eu sei o porquê nós temos a vitória E agradecer-te por tua obra em nossa vida O campo é seu infinito amor O campo é o que eu quero E por toda a terra E cedo Eu confiei Temos um dia Eu não vou encarecer Aleluia 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 Eu não vou encarecer 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 Vai no ver o neto, sobre toda a terra, e sangue, e sangue.